Estou gravando, porque nós fomos interrompidos. Ninguém está falando do Halloween, ninguém. É. Aí, então vamos lá. Tem esse caracol aqui que é muito doido, porque parece que ele tem tipo uma grande narina aqui. É porque alguns caracóis, eles podem ter os chamados, é tipo um pulmão, entre aspas, assim, é um sistema respiratório diferente. Olha só, aqui dentro, no manto, você pode ter uma região com vários vasos sanguíneos, e aí isso funciona como se fosse um pulmão. Tem um poro bem aqui em cima, que é um poro respiratório, o ar entra e as trocas gasosas acontecem aqui nessa região, onde tem esses vasos sanguíneos. Então é um tipo de pulmão, tá? Muito doido, mas é um pulmão bem diferente do nosso. É, então, bastante. E a própria respiração cutânea, por isso que não pode jogar sal em lesma, sal em caracol, caracol. Eu ia te perguntar isso também. Não pode, porque esses animais também fazem respiração cutânea. Então a superfície da pele deles ali tem que estar sempre muito úmida para auxiliar as trocas gasosas ao longo do corpo. E aí essa respiração cutânea, se você joga sal, você está criando um ambiente hipertônico do lado de fora ali daquela pele. Tipo, tem muito sal, a água que tem dentro das células desse animal vão ser puxadas para fora. E aí quando elas são puxadas para fora, o animal vai desidratar e começa meio que a ferver, né? Professora, mas ele sente dor? Ai, que tadinho. Oi? Ele vai sentir dor? Com certeza, sim. Mas a dor, novamente, a dor é diferente da nossa dor, tá? É um incômodo, imagina. Eu não fazia um desse. Para mim, ele ficava todo se contorcendo assim. Sabe? Ai, fica com dor. Mas eu queria fazer. Ah, o sapo sai pulando. Ah, também queria colocar em sapo também. Acho legal. Não, não joga só no sapo, tadinho. Ah, tem sapos e sapos. Deus. Ó, então tem respiração cutânea, mas alguns tem brancas, alguns tem pulmões, tá? Aí falando do sistema nervoso. O sistema nervoso é ganglionário. Então, você tem gânglios cerebrais e cordões nervosos. Então, olha aqui, por exemplo, no gastrópode. Tem gânglios cerebrais, cordão nervoso, aí tem um gânglio visceral, tem... Agora eu lê esse. Tem gânglios aqui nos pés, tá? É... Estou aguentando o pagode aí, hein, gente? É tudo bem. Ó, o gastrópode aqui também. Gânglios cerebrais, gânglios viscerais. Então, por isso que é um sistema nervoso ganglionar. Gânglio, normalmente, vai ser um grupamento de células nervosas em algum determinado local. E aí isso é distribuído ao longo do corpo e esses gânglios são conectados por cordões nervosos. Então, é só saber que o sistema nervoso é ganglionar. A gente precisa saber a divisão certinha disso, não, tá? Professora, posso te perguntar uma coisa? Vale. Esses animais, eles morrem por idade ou não? Pode morrer. De morte morrida ou morte matada. Mas você sabe quantos anos que eles chegam, assim, no máximo? Isso, não sei. Aí teria que dar uma pesquisadinha. Porque tem uma galera que cria, né, uns caracóis, assim, de sete. Não sei. Não sei mesmo, vou pesquisar depois. O Isaac tá criando um formigueiro. Ah, eu sei. Tô acompanhando isso de perto. O Isaac não tá indo pra frente, não. Porque a Mari não quer fazer nada da vida agora, parou. Vamos ver, né? Coitado. Ó, os moluscos também podem ter algumas células sensoriais. Que é um sistema sensorial deles. Esse daqui que é o náutilos, ó. Todos esses aqui são cefalópodos, tá? Náutilos, lulas e poucos. Os próprios tentáculos têm células que percebem estímulos químicos e táteis. Então, tem células chamadas quimio-receptoras e mecanorreceptoras também. São essas táteis, tá? Esses animais também têm olhos com uma visão boa. Muito desenvolvido e parecido, inclusive, com os nossos olhos. Porque tem córnea, íris, cristalino, retina. Eles conseguem formar imagens e eles percebem estímulos luminosos através desses olhos. Então, eles são bem desenvolvidos, né? Nessa parte. E aí, galera, vamos falar das classes agora. São três classes que a gente vai abordar. A primeira, gastrópoda. Por que que leva esse nome? Porque a cabeça tá aqui grudada com o pé e o sistema, a massa visceral é tudo junto, né? Tem a parte que a gente fala que é a cefalopediosa, né? Aquela parte que é a cabeça junto ao pé e o manto aqui dentro. Então, os caramujos são aquáticos, os caracóis são terrestres e temos lesmas. Tanto lesma terrestre quanto lesma marinha. Essa lesma marinha, ela aparece bastante no Procurando Nemo. No dia que eles estão saindo, o Nemo tá indo pro primeiro dia de aula, quando ele tá em cima do professor Raia e ele tá observando as coisas ao redor dele, ele vê uma lesma marinha nadando. Dá pra ver lá, bem bonitona. Nossa, você é muito observadora, eu nunca falei pra pensar nisso. Gente, eu fiz a minha monografia sobre Procurando Nemo. Se eu assisti esse filme 30 vezes, foi pouco. Eu assisti cada cena, cada pedacinho. Eu analisei o filme, meu orientador era um professor de belas artes, então eu tive que analisar. Eu analisei a parte biológica, ele me ajudou a ver a parte da composição do filme, música, cor. Ai, foi muito legal o trabalho. Gastrópodes podem ter concha e quando tem, é uma concha em espiral. Mas quando a gente fala das lesmas, não tem concha. Os tentáculos, não tem pezinhos, igual o polvo. O tentáculo fica na cabeça. Eles podem ser carnívoros, eles podem se alimentar de matéria-morta em decomposição, eles podem comer algas, eles podem comer plantas. Ou até, gente, qualquer coisa. Porque o caramujo africano, que é uma das espécies exóticas invasoras que tem aqui no nosso país, ele come de tudo. Já filmei um caramujo africano comendo papelão. Ele come tudo. Tudo que você possa imaginar. Esses animais, eles são hermafroditas. Então lembra que tem o sexo masculino e o sexo feminino. Só que eles não se autofecundam. A autofecundação não é muito boa, né? Quando a gente for pensar a nível de evolução da espécie. Porque se tiver uma doença, e se autofecundar, a chance dos descendentes terem aquela doença é grande e tal. Então, o que eles fazem é a chamada cópula cruzada. Aqui temos uma imagem de um momento de amor entre dois caracóis. Que graça. Eles um se juntam com o outro e trocam espermatozoides entre si. Esse nome aí, eu posso dizer que eles são ovotestes. É só porque eles produzem tanto espermatozoides quanto óvulos. Mas é a cópula cruzada. Eles trocam espermatozoides entre si. E os dois vão sair grávidos. E os dois colocam ovos. E bota muito ovo, tá? O caramujo africano, eu não lembro agora de cabeça certinho. Mas eu acho que ele conseguia colocar por cópula uns 300 ovos. E conseguia se reproduzir umas 5 vezes ao ano ou mais. Alguma coisa assim. Então, imagina como que eles podem povoar um ambiente que não tiver um predador, né? Se tiver condições ótimas pra eles se desenvolverem ali. Professora. Oi? Tem um caramujinho que fica na planta, que ele é muito pequenininho. Fofinho demais. É, fica comendo a planta. Ele é desse gastrópoda? Ele é o quê? Desse fio, dessa classe? Isso, gastrópoda. E todos os gastrópodes têm desenvolvimento direto. O que é isso mesmo? Não tem a fase larval. Não tem a fase larval. Então, do ovo vai sair um mini caracol, um mini caráujo, um mini lesmo. É super fofinho. É, olha, super fofinho. Depois o café é assim, né? É, exatamente. Eu só consigo pegar. Quer dizer, na verdade, eu consegui pegar... Um dia eu comprei uma cesta de produtos orgânicos de um casal de amigos. E eles têm uma empresa que se chama Meio Hectare, que é uma empresa de produção de orgânicos. E aí eu pedi aqui em casa, fui lavar a alface. Aí tinha... Nossa, gente, pensa num caracol minúsculo. Aí eu botei ele na minha mão, fiquei brincando com ele. Aí depois eu botei ele no gramado aqui na frente de casa. Então, não tem que ver. Pra mim, sei se é fácil ter matado ele. Não, não mato não. Não consigo não. Eu só vi uma vez na folha de alface, pra depois nunca mais ver. Eu surto. Eu fico com nojo. Não, isso eu não tenho nojo não. Isso pra mim é de boa. Ô, professora, o bicho que eu tava falando era desse daí, que tá entre a outra... Entra aquela que tem a clérula e não... É, é esse daí. Então, eu não sei. Como eu não gosto muito dessas coisas, eu não reconheço bem. Mas eu sei que esse daqui é uma ostra. Eu acho que esse aqui de baixo é marisco. Não lembro. E esse de cima é mexilhão. Não sei. Vai ter coisa que é isso. Eu acho que é. Só sei que o povo coloca limão mesmo. Ai, claro que é do dia. Tem uma barulheira. Eu lembro que quando eu estudei isso na faculdade, eu vi as partes do corpo desse bicho. Assim, ó. E depois eu vi o povo com ele, eu ficava, caraca, eu não consigo, não consigo. É uma sinfonia de Beethoven. Coisa horrorosa. Ó, essa classe leva o nome de bivalvia, porque tem duas conchas. Então, por isso que é bivalve. Então, são os bivalves, ostra, mexilhões e mariscos. Eles têm aquele pé muscular. A gente fala que é em formato de machado, porque ajuda ele a cavar, né? Ajuda tanto a se prender, porque pode ter uma substância adesiva, que ajuda a prender numa rocha, num barco, por exemplo. Mas tem esse pé, esse pezinho que consegue afundar na areia, né? Por exemplo. É outra coisa. Você encontra muito... Cadê? Você encontra muito esses animais do mar, mas você também pode encontrar em água doce. E eles, como eu tinha mostrado pra vocês, eles filtram o alimento. A água entrou pelo sifão inalante, eles vão filtrar aquela água, o alimento é absorvido, e depois a água sai pelo sifão exalante, né? A reprodução deles agora é indireta. Então, isso quer dizer que tem larva, tem dois tipos de larva. Eu achei uma imagem, mas a imagem não estava muito boa. Mas eu coloquei aqui pra gente tentar visualizar. E a pérola? Que as pérolas, assim, a galera às vezes tem criação de ostra só pra produzir pérola, né? A pérola nada mais é do que uma forma de defesa daquele animal. Porque, pensa, são duas conchas fechadas e ele tá no meio. Se entra uma sujeirinha ali, entrou a sujeirinha, ou um corpo estranho, ele vai começar, aquele animal vai começar a produzir substâncias, que é o que a gente chama de madre pérola, pra englobar aquela partícula estranha que entrou. E aí isso forma uma pérola. Então, por isso que eu coloquei que a pérola é sujeira ou micro-organismos englobados. Fala, Isaac. Não, só falei. É maneiro, é incrível isso, é legal. É bem legal. E aí as pessoas que querem ter produção de pérolas, elas às vezes introduzem nesses animais, nesses bivalves, umas esferas, tipo menorzinhas, pra que esses animais englobem essas esferas e produzam as pérolas. Qual que é o assunto que eles liberam pra formar a pérola? Madre pérola. Gente, madre pérola. Eu já tive um brinco de madre pérola. É, o meu óculos tem a partizinha do lado de madre pérola, porque não é de madre pérola, não é de pérola. É com a... parece. É, é um... também é chamado de naca, madre pérola. Olhei aqui. Ela é rica em calcário. Eu tive já brincos de madre pérola, pulseira de madre pérola. Então, foi o molusco que produziu isso pra você. Muito doido, né? Então, olha só. Olha como que é dentro daqui de um bivalve. Olha o sifão inalante, o exalante, as brancas, o pé muscular, o manto, e aqui tem um músculo, né? Músculos também, os órgãos estão tudo aqui dentro. Deixa eu ver. Tá. Tá bom, Bruno. E aí... Olha a reprodução. Essa imagem aqui que eu falei que não tá muito boa. Mas tem machos e fêmeas separados, liberam seus gametas na água, tem a fecundação na água, forma o ovinho. Do ovo vai sair uma larva chamada trocófora, que começa a se prender, vira uma outra larva, que é a velige, e depois se transforma num adulto. Essa imagem não tá muito boa, mas o que eu quero que vocês saibam é que pelo menos... O que em relação à reprodução? Desenvolvimento indireto com duas larvas. Até chegar no adulto. Tudo bem? Uhum. Não precisa... Esses nomes aqui assim, ó. Jamais vou cobrar isso de vocês. Nem eu lembrava que a larva era velhe... Velhe... Vem, gente. Quem dirá eu cobrar isso dos meus alunos. Larva velhe. Então, olha aí. Olha a formação da pérola. Um corpo estranho entrou, ele acaba sendo englobado ali pelo manto, e aí você vai secretar substâncias, que é a madre pérola, ao redor. Por isso que as pérolas são muito raras, né? E são caras. Porque encontrar uma pérola é difícil. Não é toda a ostra que vai ter um corpo estranho entrando nelas, sempre, né? E existem pérolas que são mais raras ainda de serem encontradas. São pérolas que são de cores diferentes. Isso, de cores diferentes. É muito rara, por isso que é muito caro, né? Mas a galera pode induzir a formação de tipo pérolas, né? Mas essas pérolas que a galera induz a formação, não valem tanto quanto essas pérolas naturais, assim. Aqui, quando a gente tira essa pérola do bichinho, coitado, ele morre? Então, eu acho que quando você abre a concha nesse jeito aqui, você pode estar prejudicando o animal, sim. Porque lembra que o manto é totalmente colado ali. Ele até consegue abrir, tá? Ele consegue abrir um pouco as duas conchas e fechar. Mas abrir totalmente, eu acredito que mate o animal, sim. Porque não é pra abrir, né? Ele tá lá fechadinho, bonitinho. E aí, a última classe que a gente fala aqui é a cefalópoda. Porque tem cefalópoda, significa pés na cabeça. Então, você tem lulas, polvos, as sépias e os náutidos. Aqui, eu coloquei só a pele dos náutidos. Eu não coloquei foto das sépias. Deixa eu ver se eu acho um aqui. É porque parece, na verdade... Ah, tá. Eu acho que eu coloquei no outro, peraí. A sépia parece uma mini lula. Deixa eu botar aqui, ó. Animal. Ó. A sépia é uma mini lula. Vocês já viram? Gente, que bicho feio. Então, essa é uma sépia, tá? Não tem vontade de conhecer também, não. Nem eu quero. Gente, eu achei o máximo. Ela tem cara de um dinossauro, não tem? Parece um dinossauro. Ela tem cara de um pássaro que tem, com um beco gigante, eu lembro. É bem ancestral, esses animais, assim, que são bem antigos. Eles são treinadores. Então, quer dizer o quê? Que aqueles pés, né? Que são os tentáculos do polvo, da lula, do náutilo, da sépia, tá ali justamente pra pegar a comida. E aí, eles têm até aquelas... Ai, gente, qual que é o nome daquilo? Se você olha o tentáculo de um polvo, você vê aquelas... Ventosas. Isso, ventosinhas. Isso aí. Tem umas ventosinhas pra ajudar a aprender. Eles se locomovem com jato propulsão. Isso é muito maneiro, porque eles têm uma cavidade aqui da cabeça. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. O sifão. Tem um sifão aqui que a água entra. E aí, quando esse animal expele a água, a água vai sair com muita força aqui pra baixo e acaba empurrando ele, né? Então, isso é chamado jato propulsão. Toda vez que ele jogar essa água pra fora, ele consegue ir pra trás. Então, por isso que é a jato propulsão. Tem bolsa de tinta, que é principalmente pra dispersar um predador. Aquela tinta vai atrapalhar, né? Foi? Era isso que eu ia perguntar. Como é que sai esse negócio? Então, a bolsa de tinta aqui tem uma imagem, tá vendo? Aqui, o saco de tinta. O saco de tinta tá bem próximo aqui do sifão, porque aí vai sair pelo mesmo lugar, tá vendo? Isso aqui a gente tá vendo uma lula. Como é que eu sei que é uma lula? Alguém sabe? É por causa da cabeça? Ó, a cabeça é um pouco diferente. Você tem, tipo, uma expansão aqui do monto. Outra coisa que mostrou. Olha a concha interna que eu falei pra vocês aqui, ó. Que a gente fala que é em formato de pena. Tem uma concha interna, polvo não tem. E os tentáculos. Nas lulas, tem dez tentáculos. Tentos e dois deles são muito maiores. Eles são tentáculos reprodutivos. Os polvos não. Vão ter oito tentáculos do mesmo tamanho, a maioria. E aí, quando esse bicho vai soltar a tinta, solta aqui e sai pelo sifão, né? Exalante aqui. E aí, ele joga pra fora aquela tinta para se defender. Essa concha interna deixa a cabeça do bicho mais firme? Sim, assim. Porque a cabeça do polvo é toda molenga, né? Pra baixo. Deixa. Deixa um pouco mais rígida. É. Outra coisa. Ah, então eu botei aqui. Lula tem concha interna, polvo não tem. O náutilo tem concha externa. É desenvolvimento direto. Então, quando você encontrar um mini polvinho, você nunca vai encontrar uma larva, tá? É um polvinho pequenininho. Gente, eu já achei isso na praia. Um muito pequenininho. Coisa mais linda. E aí, uma parte que é muito legal da reprodução. O macho, ele pega os espermatozoides dele e bota numa estrutura nos tentáculos chamado espermatóforo, né? Bota no espermatóforo da fêmea. Pensa assim, os tentáculos, ele consegue pegar o espermatozoide que ele produziu com os tentáculos. Ele chega com aquele tentáculo e vai encaixar no espermatóforo, porque é uma bolsa, tipo que armazena, né? Os espermatozoides lá da fêmea. Então, ele pega aquele pacote com espermatozoides, coloca na cavidade do manto da fêmea com esse braço modificado. Então, o macho produziu os espermatozoides, pegou esse espermatóforo, essa bolsinha, chega lá na cavidade do manto da fêmea com aquele bracinho e colocou lá dentro. É desse jeito a reprodução. Super legal, né? Incrível! Então, ele pegou esse pacote de espermatozoides. É porque esse nome espermatóforo, às vezes, vocês podem achar de fêmeas ter uma bolsa que armazenam também. Mas, nesse caso aí, é um pacote do macho que vai e coloca na fêmea com o auxílio do tentáculo. Então, por isso que a fecundação é interna, porque o macho introduziu os espermatozoides lá no corpo da fêmea. Só que você não tem o órgão copulador, né? É o próprio bracinho lá modificado que faz isso. Então, os polvos têm normalmente tentáculos, né? Oito tentáculos do mesmo tamanho, mas um ou dois deles serão modificados para isso, para a reprodução. Já na Lula, aqui a gente já consegue visualizar eles bem. Então, olha aqui a mandíbulazinha deles, aquele bico, né? Que eu falei para vocês, que é a boca. Cara, eu sei que ele caiu um desse. No filme do Jack Sparrow tem um desse. Oi? Quando o Jack Sparrow encontra o Kraken, se eu não me engano, mostra esse bico do Kraken. Ah, é verdade, né? Aham. É, nossa, nossa. Faz tanto tempo que eu não vejo com os piratas do Karim. Perfeito, Karim. Muito tempo. E aí, para finalizar aqui, para mostrar para vocês, existem alguns moluscos que estão gigantes. Isso daqui é um bivalve gigante. Olha o tamanho dele. Isso daqui é a concha. Está vendo essas dobrinhas aqui? São as conchas. Uma concha e a outra de cima. Olha um cifão aqui aberto, gente. Caramba, que doideira. Muito grande. Tem também, né? Polvos gigantes. Ah, uma concha que eu preciso começar, gente. O que, gente? Porque falópodes tem um grupo de células conhecidas como cromatóforos, que são células que têm pigmentos e aí eles conseguem se disfarçar no ambiente. Esses pigmentos, eles vão se combinando de acordo com a incidência de luz que esse animal está recebendo. os pigmentos se combinam de tal forma que ele consegue se camuflar, né? Então, esse daqui era um deles. Um polvo que tem mudança na coloração deles por conta disso. Muito doido. Gente incrível. Então, aqui, ó. Esse aqui está mostrando. Olha o cifão dele, grandão, que faz a jata muito grande. Parece que é uma turbina, né? Mas eles não se locomovem pelos tentáculos deles também, não? Se locomovem. Igual aqui, ele está se locomovendo em cima de uma rocha, né? De um recípro de coral. Aí ele vai pelos tentáculos. Mas se ele quiser nadar, na hora de nadar, ele utiliza muito o cifão para ir para trás, né? Gente, eu tenho uma impressão que esse bicho vai... Esse bicho vai chegar no ser humano e fazer... empregado e matar. Nossa, eu acho que eu ia ter uma agonia de encontrar um bicho. Olha só. Ah, eu também. Nossa. Isso aí parece que é um alienígena. Isso aí 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 é um alienígena. Está morta, né? É, ela foi encontrada e é morta. Caramba, que doido, cara. Parece muito alienígena. Muito doido, né? E o que esses caras estão deitados ali com um negócio morto? Isso aí é um coelho. Então, essa cota eu acho muito fofinha, mas eu jamais queria fazer isso. Nossa. Não parece um coelho? Bruno, é igual ao coelho? Não, então... É, exatamente. É muito bonitinho ver esses animais comendo e tal. Eu acho fofinho. Eu só não consigo pegar. Espera aí, mas isso é um coelho? Não, que coelho, gente. É um caracol. É igual ao coelho. Parece um coelho. Meu Deus. Olha a criança. Faça foto. Tá? Essa daí, meu Deus. Meu Deus. Pode passar. Passa. Essa daí, gente, essa daí é uma agonia sem tamanho. O que é isso que tá pegando? É um polvo? Não, essa daí parece uma lesma marinha. Uma lesma gigante. Parece um cavalo marinho, olha. Olha o bico. Meu Deus. Pensa como se fosse um bico. Não, parece um porco. Para mim, era um porco coberto de lama, sei lá. Exatamente. Olha aqui, gente. Parece um cavalo marinho. Esse aqui é o biquinho. É isso aí, Bruna. Você tá vendo? Gente, esse é bonitinho. Vou falar aqui que a Bruna rabiscou o meu slide aqui. Porque eu queria mostrar o cavalo marinho. Ah, tá. Então, esse é bonitinho, olha. Esse é bonitinho. Esse é fofinho, né? Mas isso aí é fofinho da filhote, não é? A Bianca me ensinou a gostar de ficar aí. E aí, deu o nosso tempo aqui, mas deixa eu ver se eu acho um negócio. Vou mostrar pra vocês. Peraí. O Isaac. Ele é bonitinho, Isaac. O pretinho parece um cavalo marinho, cara. Não, parece um porco. Parece um porco. Também. Gente, parece um cavalo marinho. Tinha até o bico. Esse é ele, pô. Não, esse é o cavalo marinho. Amém. É um negócio pra vocês. É um coelho. Muito bom esse vídeo aqui, tá? Vai dar uma agonia, vai. Ai, meu Deus do céu. Ó, tem que estar com meus pés visíveis, porque eu tô com uma agonia já. Não tem susto não, né, pessoal? Uh! Ó! Botou o filhinho! Ah, eu te lembro que agora é uma pérola. Meu não. Não, são ovos, ó. Ui! Caraca! Parece uma tataruga. Não vai parar não, filha? Para! Não para, não para. Gente, é muito ovo! É muito ovo. Olha! Gente, deve estar doendo, tadinho. Eita, estou chocada. Parou, parou. Parou nada, está ali embaixo. E aí, agora, peraí. Ele só está botando o ovinho, né? Aí, vamos lá. Eu quero mostrar outro. O povo mudando de corpo. Ah! Isso aí é um clássico. Pronto. Nunca mais vou entrar no mar. Eu nunca vi. Já não como cana. Já não quis ver um polvinho. Olha lá! Ele é... Filho. Sempre que parece que ele vai atacar a pessoa, sabe? Parece. Olha só, muito maneiro. Mas a pessoa também está pedindo, né? Olha como a rapaz dele é moleza. Vamos chamar ele de... Odete. Odete. Muito maneiro, né, gente? É muito bom de conta. Olha o cipão dele aqui, ó. De jato de propulsão, né? Ele está mudando de cor ou não? Pô, já mudou várias vezes. Mudou, Bruno. Gente, eu não percebi. Olha lá, olha lá. Que isso, gente. Olha desde o começo. Ó. Presta atenção com o ambiente que ele está e as cores que ele pega, ó. Já mudou. Uhum, mudou. Ah, agora eu percebi. Agora, olha, vai ficar clarinho, ó. Ele só muda esses tom, será? Já mudou de novo. Olha lá. Aí, já mudou. E de novo. Agora de novo. Mas tem uns que são mais sinistros nisso, sim. Deixa eu ver se eu acho... É, tem uns que são coloridos, né? Que dá pra ver bem, bem, bem... Deixa eu ver se é esse aqui. É tipo camaleão, quando eles ficam mudando de cor. É, eles têm o mesmo tipo de células, os cromatóforos. Vamos ver se isso aqui dá. Que medo, parece que está me olhando. Olha isso, cara. Eita! Que que é isso, gente? Que bonitinho, gente. Gatinha, que graça. Ai, olha ele nadando, que bonitinho, gente. Ai, é muito bonitinho. Parece um joguinho de ninguém. Olha, olha, tchan. Mas ele não muda muito, né? Só um pouquinho. Não consegue mudar por inteiro. Por que muda? Ah, não por inteiro, tipo. Ah, pra gente, vocês já mudam pra caramba, cara. Ah, muda sim, cara. Nossa. Olha aquilo! Olha só a onda de cor que vem do bicho. É muito maneiro isso. Ele deve estar bolado que tem essa pessoa mergulhando perto dele. Com certeza. Está tentando que ela se vai embora. Sai daqui. Cadê o povo? Cadê o povo? Está ali, ó. Olha, já mexeu. Já mexeu, não? Está ali, mexendo, gente. Aqui, ó. Ah, não tem como vocês verem. Ah, achei. Está onde, gente? No meio, ali, ó. Quase no meio. Nossa, imagina se eu que colocou a mão no povo sem querer, gente. Ai, gente, eu... Nossa, eu morro. Tanto fruto. Muito legal, né? Eu saí nadando no olho pra trás nunca mais. Está aqui, ó, no meio, né? Gente, não parece. Parece uma festa. Vai que me abraça. Não, mas aí depois vocês procurem que tem outros que mostram eles mudando de cor, tipo, super colorido, né? Então, olha só. Ah, no Procurando Dória aparece, verdade. Mas no Procurando Dória ele fica transparente, né? Aí já é demais. É verdade. Ô, galera, olha só. Como a gente não pegou exercício pra fazer aqui, façam os exercícios do livro, de Molusco, que aí eu escolho alguns pra gente resolver na semana que vem. Mas aí é bom pra vocês verem se vocês têm alguma dúvida nisso que a gente... A gente terminou, Procur, o capítulo? Foi de Molusco, sim. Eu lembro. E semana que vem é qual? Anelide. Ah, o trabalho, o trabalho, o trabalho. É, eu ia falar isso agora, professora. Vamos lá. Peraí. Antes que eu me esqueça. Ó, eu tô limitando a somente uma resposta por pessoa, tá? Então, pode responder várias vezes. Deixa eu copiar o link para vocês. E aí eu vou mandar no... Pedir pra Cris mandar também, caso alguém não esteja aqui, né? Uma forma de vocês virem pra fazer. Acabei de mandar o link aqui. Eu posso colocar... Vou ver onde que eu posso colocar pra deixar disponível no Escola Web também. Então, aí vocês têm até quinta-feira que vem, ok? Ok. Um beijo para vocês. Obrigada pela aula, professora. Eu tô falando das melhores aulas. Obrigada. Eu achei o máximo. Yasmin, manda no grupo da sala. Pode mandar. Yasmin, já mandamos. Beijo, beijo.